Item 17, processo 48500-2402-2007-19. Revisão da resolução normativa 414-2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. Resultante da audiência pública número 49-2011. Relator e diretor Edivaldo Alves de Santana. Informo que há três pedidos de sustentação neste item. Também tem uma apresentação técnica. Eu sugiro que ela seja feita depois da sustentação oral. Ok? Em 15 de novembro de 2010, foi publicada a resolução normativa 414, que revisou e atualizou as disposições relativas das condições gerais de fornecimento, anteriormente disposta na resolução 456-2000. No processo de acompanhamento da vigência da nova regulamentação, a SAC avaliou as manifestações e dúvidas dos consumidores e servidores, identificando a necessidade de aprimoramento do regulamento. Em 6 de novembro de 2011, a diretoria decidiu aprovar a instalação de audiência pública para a discussão do assunto com a sociedade, sendo a mesma dividida em duas fases. A primeira para a discussão das propostas presentes na nota técnica 008 da SRC, com contribuição de período de 9 de nove a 9 de dez de 2011, com sessão presencial em Brasília. A segunda fase, com base na nota técnica 21, também da SRC, com contribuições de 9 de nove a 9 de dois de 2011, com sessões presenciais de Manaus, Recife, São Paulo e Belo Horizonte, com vistos a acolher subsídios sobre o processo de transferência dos ativos da iluminação público. Os relatórios detalhados da análise das contribuições encontram-se nos anexos 1 e 2 da nota técnica 4 de 2012 da SRC. É o relatório. Primeira sustentação, Federação Nacional dos Engenheiros, senhor Carlos Augusto Ramos Kirchner, diretor regional em São Paulo. Bom, em relação, nós vamos nos ater aqui à questão do artigo 218, que trata da iluminação pública. Bom, depois de várias audiências públicas presenciais, que houve muitas discussões sobre o assunto, e chegamos hoje, então, já para, não finalmente, que houveram alguns ajustes em relação a esse item, e também foi estendido alguns prazos, a colocação que a gente vem fazer aqui, que a gente acha ainda que vale a pena fazer alguma colocação, ela está sendo feita tentando a gente não estar dentro do setor elétrico, a gente estar fora do setor elétrico, olhando para o serviço público de energia elétrica, ao mesmo tempo, olhando para o serviço público de iluminação pública, né, de fora. Para mudar o slide aqui? Como é que eu faço a mudança? Então, a questão que se coloca é o seguinte, o assunto, ele está terminando aqui, ou ele ainda pode continuar, de alguma forma, já que já foi tão debatido? Então, nós estamos aqui fazendo uma colocação, que o assunto, de certa forma, ainda vai ter uma certa pendência, e que a gente entende que a NEO pode estar colaborando para que essa pendência seja resolvida, né? É o próximo. Bom, a questão dos ativos pertencerem ao município, essa questão, ela está superada para muita gente, inclusive para nós, ela nunca foi uma questão, porque o serviço público, iluminação pública, sempre foi, no nosso ver, uma questão municipal. A questão pendente é o seguinte, o município pode ter o direito de continuar tendo a concessionária para fazer a operação e manutenção da iluminação pública, sem necessidade de licitação? Então, seria essa a questão que a gente entende como pendente. Próximo. Do lado aí da resolução 414, expressamente, está prevista essa possibilidade da distribuidora continuar a prestar esse serviço, né? Está aí no artigo 21, parágrafo único. Mas, nós vamos procurar mostrar aqui, que em alguns outros artigos da norma, a NEO, ela dificulta ou até impossibilita essa continuidade da distribuidora continuar fazendo esse trabalho. Próximo. Bom, então, o Serviço Público Federal de Distribuição de Energia, o Serviço Público Municipal de Iluminação de Energia, que os ativos, eles pertencem à União e ao Município. Por delegação, tanto um quanto o outro, pode repassar para a empresa que esteja fazendo o serviço de distribuição de energia. Próximo. Chama a atenção, que muito se discutiu, de transferir os ativos da distribuidora para, aqui no caso, a definição pessoa jurídica e direito público competente, né? Usa essa terminologia, né? O próximo, né? Ora, chama de poder público municipal. Próximo. Então, a transferência dos ativos da iluminação pública das distribuidoras para o poder público municipal. A gente chama a atenção que os ativos, eles são da União, né? Próximo. Então, nós estamos tratando, essas pequenas nuances que nós estamos falando, ela tem um pouco na questão, mexe um pouco com a questão conceitual. Então, a transferência dos ativos da iluminação pública, até então, integrantes da concessão da União, para o poder público municipal, a gente acha a redação mais correta. Próximo. A questão, aqui a gente aproveitando até uma ilustração da própria NEL, é do que que é os ativos de iluminação pública, né? Quer dizer, enxergar que ativo de iluminação pública é a lâmpada, a luminária, o braço de iluminação, o reator, é uma visão de dentro do setor elétrico. Por quê? O ativo da iluminação pública é composto também do poste, dos fios, isso nas cidades em que é compartilhada a iluminação pública. Próximo. Até na própria nota técnica da NEL, que subsidiou essa audiência pública, fala que a resolução normativa 414, utilização de equipamentos exclusivos, através de utilização de equipamentos exclusivos. Não é bem isso, a gente entende que não é bem isso que está na 414. Quando a 114 chama aqueles equipamentos exclusivos, ele está identificando para diferenciar de outros, mas não que a iluminação é feita só com os equipamentos exclusivos. Próximo. Então, esse compartilhamento, para as cidades que têm esse compartilhamento, ele não pode ser ignorado. Pode mudar a norma aqui, mas o compartilhamento físico vai continuar existindo, independente de quem faça o serviço. Então, tem esse compartilhamento. E também o compartilhamento humano das equipes. A otimização, ela se dá, em maioria dos casos, com esse compartilhamento. Então, esse compartilhamento, ele não pode ser ignorado. Você não pode pegar uma cidade que não tem esse compartilhamento e achar que uma cidade que tem o compartilhamento é a mesma coisa. Não é. Próximo. As definições aqui que a ANEL dá, de tarifa B4A. B4A, ativos pertencentes ao poder público municipal. Ponto de entrega, rede da distribuidora. Tarifa B4B, quando os ativos pertencerem à distribuidora. Ponto de entrega, bubo da lâmpada. Quer dizer, até esse conceito de ponto de entrega está falho. Está falho porque se considera também o reator que está antes do ponto de entrega. quando entrega, quer dizer, tem uma imprecisão. É uma coisa tão simples. Então, próximo. Que a definição da B4A é quando a operação e manutenção das instalações não é efetuada pela distribuidora. E B4B, quando a operação e manutenção... É uma definição muito mais simples que não fica forçando nada. Quer dizer, próximo. Bom, entendemos que a questão é poder continuar a tarifa, B4B, ser regulada pela ANEL. Quer dizer, quando o serviço é prestado em situações de compartilhamento. E também que seja revista a tarifa de iluminação pública. Nós não podemos dizer que a diferença que hoje existe de 9,5%, ela seja insuficiente, sendo que pode a qualquer momento ser apurada a tarifa real. Então, nós entendemos que a solução esteja aí. Quer dizer, a ser dada pela ANEL com alguma legislação específica ou não. Próximo. E aqui, só uma sugestão, se for necessária alguma legislação específica. Quando o serviço de iluminação pública utilizar instalações compartilhadas do serviço público de distribuição de energia, e caso também seja prestado pela concessionária, a ANEL deverá regular a tarifa. Quer dizer, para que muitas cidades estão funcionando perfeitamente bem as concessionárias fazendo esse trabalho? Para que forçar, mexer nisso? E essa otimização, ela é feita com a concessionária. Os municípios, um monte de municípios, não tem a mínima condição de tocar esse serviço. Eles vão fazer muito mais caro e vão, mesmo que a ANEL passe a cobrar a tarifa real, a tarifa real que custa o serviço, vai sair mais caro, pode passar lá pela CUSIP, mas isso tudo vai contra o interesse público, porque você deixa de otimizar aquilo que está otimizado. Então, eu entendo assim, nós devemos buscar essa possibilidade do município poder continuar com o serviço de iluminação pública. e não pode deslocar o eixo da discussão para coisas que já estão superadas, tipo, de quem eu ativo, da iluminação pública, essas coisas que são questões, eu acho que mais do que consensadas e superadas. Mas nós devemos facilitar isso sim, para que se consiga que cada município hoje, que tem o seu serviço prestado e está satisfeito da forma com que ele está sendo feito pela concessionária, possa ser dada continuidade. É isso aí, obrigado. Próxima apresentação da Electroeletricidade Serviços S.A. o Sr. Paulo André Mulato, consultor jurídico sênior. Bom, boa tarde, Srs. Diretores, Sr. Subprocurador, Sr. Secretário-Geral. Eu pretendo ser bastante breve na minha exposição, até porque o ponto que eu venho trazer aqui, a reflexão dos senhores, é uma singela questão, mas que nos parece, tem implicações jurídicas relevantes, por isso merecer um pouco da nossa reflexão, antes que se aprimore a edição da norma. O artigo 56 da minuta de resolução, que foi disponibilizada ao longo da audiência pública 49, insere no artigo 128 da resolução 414, um parágrafo segundo, que limita o direito de cobrança de faturas pretéritas pelas distribuidoras a 60 meses. Embora nós entendamos que se trata de uma disposição regulamentar a princípio lícita, pois estaria dentro de uma relação de sujeição especial, nos parece que essa inserção merece ser avaliada de uma maneira um pouco mais detida. E assim nos parece por dois motivos. O primeiro deles é a recente tendência manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à prescrição incidente nas relações de consumo de energia elétrica e também de água e esgoto. O tribunal tem usado os casos de um serviço público como precedentes para outro. Acerca de um ano e meio atrás, o tribunal, a primeira sessão do Tribunal de Justiça, avaliou, sob o rito de efeito repetitivo previsto no artigo 543C do Código Civil, o recurso especial 1.113.403 do Rio de Janeiro, que versava sobre uma questão envolvendo o fornecimento de água e coleta de esgoto. E, pouco tempo depois, a primeira turma do mesmo STJ, avaliou, já no campo do serviço público de distribuição de energia elétrica, o recurso especial 1.198.400 de Rondônia. Em ambos os casos, o tribunal entendeu que a prescrição aplicável, tanto para a repetição de indébito em prol do consumidor que assim pretenda agir em juízo, como a cobrança de haveres da distribuidora relativos a faturas de energia elétrica, seria decenal, não lhes aplicando a regra quinquenal que vige atualmente no Código de Defesa do Consumidor. E o STJ, na ocasião, assim pontificou, sob o argumento de que se trata de uma relação contratual, pessoal e que não teria caráter ressarcitório. Portanto, não faria sentido se impor uma prescrição quinquenal, seja para a repetição do indébito, seja para a cobrança do faturamento não adimplido pelo consumidor. Então, nos parece que, caso prevaleça a disposição do parágrafo 2º, do que se pretende inserir no artigo 128 da Resolução 414, nós teríamos uma situação de certa iniquidade, porque o consumidor que busque a repetição de um indébito tarifário, ele terá, até por força dessa jurisprudência relevante do STJ, e sendo prescrição matéria de lei, matéria infraconstitucional, a última palavra está dada, ele terá 10 anos, obviamente, excetuados os pedidos de natureza indenizatória, como, por exemplo, os PIDs, os processos de indenização por queimas de aparelho, que na resolução já temos uma disposição indireta a obrigar a concessionária a manter o registro por 60 meses. Assim, correto por quê? Porque se trata de pretensão ressarcitória. No entanto, o consumidor continuaria tendo, em qualquer situação, qualquer pretensão, o prazo ordinário de prescrição do Código Civil, ao passo que o distribuidor, para cobrar os seus haveres, ele estaria sujeito a uma relação, ele estaria limitado a 5 anos, não pela prescrição, mas por uma relação de sujeição especial entre o poder concedente e o concessionário. Esse é o primeiro ponto, que eu gostaria de trazer à reflexão dos senhores, relativo a essa, que me parece, uma certa desarmonização entre o entendimento que se busca colocar agora e a jurisprudência recente do STJ. Um segundo ponto, que eu acho que também deve ser avaliado, para que nós possamos refletir sobre a inserção deste parágrafo segundo, diz respeito à forma como se poderia limitar esse tipo de cobrança numa relação de sujeição especial poder concedente e concessionário. porque, se é verdade que as normas regulamentares podem, e isso ninguém está aqui discutindo e nem é minha pretensão revolver, mas elas podem ser alteradas unilateralmente pelo poder concedente, me parece que há uma sensibilidade, quando se examina as cláusulas do contrato de concessão, que garantem à concessionária a livre disposição do seu negócio, dentre as quais o seu relacionamento com o cliente inadimplente. Afinal, a concessionária poderia, embora não deva, mas a concessionária pode conceder descontos para o inadimplente, em suma, ela pode até renunciar a uma tarifa em aberto, não inadimplida, porque a tarifa lhe pertence. Essa relação está inserida no âmbito do contrato de fornecimento, que tem natureza estritamente privada entre as partes, apesar de, obviamente, inúmeras de suas cláusulas serem de ordem públicas, porque regidas pelo titular efetivo do serviço, que é a União. Mas o que nos parece estranho é que, ao mesmo tempo que o concessionário poderia renunciar a uma tarifa esponte própria, se queira cobrá-la dentro de um prazo de prescrição reconhecido pelo judiciário em regime de efeito repetitivo, ele assim não poderia fazê-lo por uma limitação temporal que o poder concedente lhe impôs numa relação de sujeição especial. que, repito, nos parece, salvo o melhor e mais abalizado juízo, que essa relação estaria umbilical, ela seria uma relação essencial do contrato de fornecimento. Daí porque, como o tema, ao longo da audiência pública, ele acabou passando desapercebido, e até fica aqui um pedido de desculpas, porque é óbvio que nós deveríamos ter colocado a questão antes, mas eu acho que a ideia de ocupar aqui a tribuna e trazer essa questão para os senhores é, de fato, contribuir para que haja um equilíbrio entre os agentes, enfim, ao fim e ao cabo, o cumprimento da missão da ANEL, que é garantir um equilíbrio e, ao mesmo tempo, não se impor aos concessionários a limitação. porque entendemos que ela, além de não andar em alinhamento com a jurisprudência atualizada, e já sob o rito do 543C do Código de Processo Civil, a jurisprudência do STJ, ela ainda implicaria numa intervenção, ao nosso ver, possível, mas não recomendável, numa relação pessoal, própria do contrato de fornecimento, entre o concessionário e o usuário do serviço. Eu agradeço a atenção dos senhores, era esse ponto em suma que eu gostaria de expor. A próxima sustentação será feita pela ES Brasil, o senhor André Luiz Gomes, diretor de regulação. Informo que, como houve mais um pedido da Abrad, serão divididos cinco minutos para cada. Bom, vamos lá, então. Agora são cinco minutos. Mas são dois pontos bem simples, acho que cinco minutos é suficiente. O primeiro ponto é a questão do prazo de implementação da resolução. O nosso primeiro pedido seria 180 dias contados da publicação para todos os artigos. E por que 180 dias? Porque a gente tem muita alteração de sistema para ser feita, é uma resolução com 137 artigos, então uma meia, 414 aí. Você otimiza recurso financeiro para adequar sistema, quando você pode fazer um projeto com todos os artigos entrando ao mesmo tempo, porque um artigo acaba ficando correlacionado com o outro. A gente não pode esquecer que não é só sistema, tem que treinar toda a turma que trabalha com a resolução. É uma resolução de atendimento ao consumidor. Então, estou falando aí de muito treinamento para atendentes de call center, estamos falando em treinamento para atendente de posto também, além, obviamente, dos analistas da empresa. Você precisa atualizar todos os procedimentos e normas internas da empresa. E só para se ter uma ideia, na 414, no caso da Eletropaulo, a gente teve 100 pessoas envolvidas diretamente na implantação. A gente gastou 7 milhões e meio para adequar sistema, treinar, fazer as impressões necessárias. gastamos 35 mil ou meia hora para desenvolvimento e implantação de ajuste em sistema, 150 processos foram adequados e 1.800 HH investidas em acompanhamento semanal. Então, um projeto como a 414, como é uma das resoluções mais importantes para a concessionária, que acaba tendo todo o relacionamento com o consumidor naqueles seus artigos, implica em muitas alterações. A gente entende que 180 dias contados a partir da publicação também é complicado para a agência. E aí, na última semana, foi apresentada para o doutor Edivaldo, a Brad, a gente estava junto também. Alguns dos nossos prazos foram aceitos, então, alternativamente, o que a gente pede é que o prazo mínimo constante na atual versão seja de 60 dias e o máximo de 180 dias. Lembrando que a 414 também, na sua primeira edição, saiu com alguns prazos. E a gente teve que postergar esses prazos depois, porque foi mostrado por todas as concessionárias as dificuldades que estavam sendo enfrentadas em implementar. Então, alternativamente ao pleito inicial, a gente entende que se atender como prazo mínimo de 60 dias e o prazo máximo de 180 dias, os prazos do meio estariam adequados para a nova resolução que vai alterar 414. O segundo ponto, é um ponto que avançou bastante, a gente teve muita discussão técnica com a área, tivemos a oportunidade de colocar isso também para o Edivaldo na semana passada, é quando ocorre o desligamento no disjuntor, o corte no disjuntor, o famoso desligamento no selo, essa é uma prática bastante adotada, principalmente para as empresas do sul, aqui eu estou falando de AS Sul, a pratica bastante esse tipo de corte, tem uma eficiência muito grande. A ANEL está propondo que a religação nos casos de corte no disjuntor, seja feita, tem o valor de 50% do valor da taxa normal utilizada e homologada pela ANEL. O ponto aqui é, a gente entende que realmente a religação do corte no selo é mais barata, o ponto é a partida. A taxa de religação, ela não sofre qualquer alteração desde a 457, ela só vem sendo reajustada desde 2005. E aí lá atrás, em 2006, foi colocado que seria criado um grupo de trabalho para revisitar todas as taxas, todos os serviços cobráveis pela agência. Isso acabou não acontecendo, então meu ponto é, estabelecer um percentual em cima de uma taxa que hoje já carece de estudo, aí todas as taxas constantes da resolução, parece que jogar 30% em cima disso pode ser um pouco temeroso. Então a nossa proposta também, indo ao encontro de não ser 100%, é nesse primeiro movimento, reduzir para 50% a taxa de religação, e aí sim estudar as taxas de religação e as outras taxas constantes de serviços cobráveis, para efetivamente se saber qual o custo médio, porque aí não tem como ser o reconhecimento do custo de cada concessionária, qual seria o custo médio de realização desse serviço. Basicamente são esses dois pleitos. O último pleito, a gente conversou com a área ontem, a gente entende que é uma questão de redação no artigo 30, que em vez de a linha H, deva ser a linha I, mas aí o Bragato, como fazer exposição, de repente pode ir. Mas eu acho que já está ok, é só uma questão de redação. Obrigado. Próxima apresentação pela Abrad, o senhor José Gabino Matias, assessoria da diretoria. Também vou ser rápido, são apenas dois pontos que eu gostaria de comentar aqui. Como o André já colocou, tivemos a oportunidade de tratar bastante com uma área, ou seja, embora essa revisão esteja bastante extensa, a gente entende que houve um ganho, porque a gente conseguiu, digamos assim, aproximar a regulamentação daquilo que acontece na prática, no dia a dia das empresas. Então, nos parece que o texto que está sendo aprovado aí, ele vai refletir melhor essa realidade. Mas ainda restam dois pontos aqui que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é com relação ao tempo máximo de atendimento presencial, que está especificado na regulamentação 45 minutos. E, inicialmente, fizemos uma sugestão para a área, durante o processo de audiência pública, de que esse tempo fosse também um tempo médio, já que, eventualmente, você pode estar excedendo os 45 minutos. E, na ocasião, a área argumentou que, para o consumidor, você falar em tempo médio, seria muito difícil para ele entender isso e poder exigir os seus direitos. Aí nós construímos uma outra sugestão, que foi, tudo bem, deixamos os 45 minutos para entendimento do consumidor, caso esse tempo seja excedido, o consumidor pode fazer uma reclamação, e seria tratado como uma reclamação procedente, com todas as consequências disso, mas que, para efeito de fiscalização, a gente pudesse trabalhar com uma forma, digamos assim, que nos parece mais adequada. Só para lembrar que nós já estamos agora na regra de que todas as cidades, todos os municípios, já têm um posto de atendimento. Muitos deles, o consumidor foi feito considerando apenas um atendente, então a possibilidade de tempos maiores, eventualmente, sempre ocorre. Então, a sugestão é que, no momento da fiscalização, a fiscalização pudesse olhar a média dos atendimentos, e, eventualmente, aplicando a penalidade, se essa média apresentasse um percentual, estamos usando os 85% aqui, que é aquele mesmo percentual utilizado no índice de serviço lá do CalCenter. Então, essa é a sugestão. Um outro ponto é com relação à questão, tem a ver um pouquinho com o que o André falou, sobre a questão dos prazos para implantação. Neste caso, especificamente, nós estamos fazendo uma mudança que é mais da metade dos artigos que estão sendo alterados. Evidentemente que muitos deles são simples alterações de redação, mas que implicam em uma revisão do material que vai ser disponibilizada, a versão definitiva. E muitas distribuidoras praticam a implementação, a impressão de um exemplar, como a NEO faz também. E para aquelas empresas que já têm isso impresso, eventualmente, você vai correr o risco de estar desperdiçando o material, já que o volume de alterações é muito grande e você não poderia usar uma errata, que realmente ficaria, comprometeria. Então, o pleito é que fosse estabelecido um prazo de 60 dias para que as empresas pudessem usar o material impresso que ela tem em estoque e, neste prazo, elas pudessem trocar esse material por aquele mais atualizado. Então, são esses dois pontos que restam que a gente está trazendo à consideração da diretoria. Obrigado. Procuradoria. A respeito da revisão da... Quem faz? Então, as condições gerais de fornecimento, então, é um dos regulamentos mais antigos da agência, então, tem origem lá em 57, culminou, então, em setembro de 2010, com a publicação da resolução 414, que teve um recorde de contribuições, em torno de 3 mil contribuições, quase também 3 mil páginas de contribuições. Após a publicação, então, iniciamos um trabalho de análise do impacto regulatório com os diversos segmentos da sociedade, com o objetivo, basicamente, de responder as seguintes questões. Se a norma tinha atingido a eficácia desejada, se os objetivos estavam sendo atendidos, e também como forma de prevenir distorções no mercado, efeitos não previstos e efeitos não pretendidos. Então, dessas manifestações dos diversos segmentos, resultou uma proposta de aprimoramento, que foi discutida no âmbito da audiência pública 49, foram 153 agentes que contribuíram, num total de 472 contribuições. Então, cumpre destacar que cerca de 75% das alterações visa exclusivamente uma melhor compreensão do regulamento, a retificação de erros de referência, correções de grafia, e as implementações decorrentes da publicação do PRO-RET, pela resolução 364 de 2011. Em relação, a gente vai destacar agora as principais alterações, em relação à unidade consumidora e atendimento inicial. Então, no artigo 10, está sendo incluída a manutenção do reconhecimento da sazonalidade, nos casos de sucessão comercial. No artigo 13, o retorno de um comando da resolução 456, que possibilita o consumidor optar por tensão diferente da padronizada. E no artigo 27, em função de alterações das portarias da Receita Federal, então, na solicitação de fornecimento, ao invés de cópia do CPF, o interessado passa a apresentar o número do CPF, seja através do comprovante de inscrição, ou através de um outro documento que contenha esse número do CPF. No artigo 27, em função das contribuições recebidas, está sendo incluída um inciso sobre a necessidade eventual de aprovação do projeto das instalações de entrada de energia, para o qual foi designado, então, o prazo de 30 dias. Também no 27, nos casos de ligação nova, a faculdade da exigência de comprovação da propriedade ou posse do imóvel, isso aí só havia para alteração de titularidade, então, isso principalmente para os casos de ocupação irregular ou para áreas de preservação. E também no artigo 47, como fruto das discussões que a agência tem participado com os Ministérios do Planejamento das Cidades, construtores e as próprias distribuidoras, está sendo criada a declaração de viabilidade operacional para os empreendimentos habitacionais de interesse social, como os do Minha Casa Minha Vida. E essa terá um prazo de 10 dias úteis. Em relação aos contratos, no artigo 61, que trata do curso de, no 63, contrato de fornecimento, está sendo inserido um parágrafo que versa sobre a possibilidade do contrato conter um cronograma de acréscimo gradativo de demanda. E nos artigos 61 e 62, o prazo de denúncia do contrato, que está estipulado em 90 dias, está sendo padronizado em 180 dias, que já é o prazo de redução dos montantes contratados. Em relação ao encerramento contratual, eu destaco no artigo 70, que a obrigação de encerramento no decurso de dois ciclos de suspensão ininterrupta, está sendo substituída pela faculdade de encerramento, desde que o consumidor seja previamente avisado com 15 dias de antecedência. Então, esse fato decorre da pacificação do entendimento feito pela diretoria, de que durante o período em que o consumidor está suspenso, não se cobra o custo de disponibilidade. Como não se cobra o custo de disponibilidade, então deixa de haver sentido o encerramento unilateral, pois esse objetivava, tão só, reduzir o débito desse consumidor. Então, como não se cobra mais o custo de disponibilidade, então, o encerramento, de forma unilateral, passa a ser uma faculdade. Também no artigo 70, estão sendo introduzidos os prazos para faturamento final, no caso de pedidos de encerramento, de três dias úteis para a área urbana e cinco dias úteis para a área rural. No artigo 71 e no 1.68, com base no parecer da Procuradoria 449 de 2011, então, está sendo inserido o tratamento para os consumidores que se recusam a assinar os contratos ou os aditivos pertinentes. Então, para esses casos, a norma passa a prever a notificação, no mínimo duas, no prazo de 90 dias, e após esse prazo, ou a suspensão do fornecimento, ou a adoção das medidas judiciais cabíveis. Também estão sendo introduzidas as regras de faturamento após a primeira notificação, que seriam as maiores demandas entre a medida ou a faturada nos últimos 12 ciclos, e também, nesses casos, a suspensão dos descontos e o condicionamento da execução dos serviços. Em relação à leitura, faturamento e cobrança, no artigo 102, então, em função também das contribuições recebidas, os serviços de deslocamento ou remoção de poste, que são os dois únicos serviços que a NEO não homologa os valores, que eles dependem de orçamento pela distribuidora, eles passam a poder ser faturados, ou junto com o faturamento regular, ou faturados de forma específica, sendo facultada a distribuidora condicionar a realização dos mesmos ao seu pagamento. No artigo 104, que trata do faturamento do grupo A, então, hoje o grupo A possui três alíneas para faturamento da demanda, a primeira alínea permanece, então, o grupo A é faturado pelo maior valor entre a demanda medida ou a contratada, e para os consumidores rurais ou reconhecidamente sazonal, então, as alíneas B e C estão sofrendo alteração, e só permanecerá a alínea B, até mesmo em função da extinção da modalidade convencional feita pelo PRORET, então, esse consumidor rural ou sazonal passa a ser faturado exclusivamente pela alínea B, e isso também está em consonância com o Decreto 62724, de 68. No artigo 109, que trata do desconto ao irrigante e ao agricultor, em função do Decreto 6.219, de 2007, também considerando a portaria inicial que criou os descontos, que foi a portaria 45, de 92, foi feita uma revisão no texto, e basicamente a alteração em relação à norma vigente, é que o estado do Espírito Santo, ele deixa de estar na linha inicial, na primeira linha, da tabela de descontos, e passa para a linha das demais regiões. Em relação à leitura e faturamento, então, antes de comentar as alterações, é importante destacar que a resolução 414, ela tem dois pilares em relação à leitura e faturamento. O primeiro pilar em relação à leitura, é que a mesma deve ser executada no intervalo de 27 a 33 dias, e o faturamento deve ser mensal. A norma também traz algumas exceções, nesses artigos que estão sinalizados aqui na apresentação, e tirando essas exceções, o entendimento da agência é que, a distribuidora que não se enquadra em nenhuma dessas previsões já dispostas na norma, ela incorre em uma não conformidade. Em função dessa reafirmação, desse entendimento, então, no artigo 111, houve uma contribuição para que, além dos casos de situação de emergência e calamidade pública, fosse incluído o faturamento nas situações motivadas por força maior. Então, isso foi acatado. E no artigo 113, de forma a deixar mais explícito esse entendimento da agência, então, o faturamento incorreto, ali previsto, ele está explicitamente, então, tratado como uma não conformidade, tendo sido incluído, além do faturamento por valores incorretos propriamente dito, ou pelo fato de não apresentação de fatura, o faturamento pela média, sem que haja previsão na resolução. Também foi incluído, nesse sentido, um novo parágrafo, que trata da regra de acerto nos casos de faturamento pela média. No artigo 118, a gente está eliminando uma vedação que havia, em relação aos consumidores que têm direito à tarifa social, que é a vedação de novo parcelamento dos valores anteriormente parcelados. Então, essa vedação, ela está sendo retirada. No artigo 119, em função das alterações do PRO-RETE, passam a ser incluídas na fatura, tanto para consumidores do grupo A, como do grupo B, os valores referentes à TUSD e à TE. Essa é uma disposição presente, então, no PRO-RETE. Nos artigos 128 e 133, então, a norma passará a contar, então, com prazos limites. Então, no artigo 128, parágrafo 2º, como já comentado pelo representante da ELECTRO, então, está inserindo o prazo máximo de cobrança de faturas de atraso de 60 meses. Então, na avaliação com a Procuradoria, então, o entendimento é que esse prazo não é de prescrição, esse prazo é de cobrança no âmbito administrativo. Então, nada impede que a distribuidora, fim desse prazo, ou até mesmo antes de fim desse prazo, exerça, então, o seu direito de efetuar a cobrança em âmbito judicial. Então, tão somente é um prazo de cobrança no âmbito administrativo. Então, e no artigo 133, que trata dos casos de procedimento irregular e deficiência de medição, então, está sendo inserido um novo prazo, prazo no máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor, nos casos de procedimento irregular ou deficiência de medição, então, esse prazo de 36 meses a partir da emissão do TOE. São prazos não existentes atualmente na resolução 414. Também prazo administrativo, então, no âmbito judicial também, a gente entende que é cabível a cobrança. Nos artigos 115, 129 e 137, então, especificamente no ponto de realização de avaliação técnica dos equipamentos de medição, então, essa redação foi revisada, então, essa avaliação poderá ser feita ou pela rede de laboratórios acreditados, então, essa terminologia está sendo alterada pelo Inmetro, então, atualmente, pra quem entra na página do Inmetro, existe a Rede Brasileira de Calibração, ou RBC, né, então, essa terminologia nova, já do Inmetro, é a Rede de Laboratórios Acreditados, ou pelo Laboratório da Distribuidora, desde que com o pessoal tecnicamente habilitado, e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, desde que o processo tenha certificação na norma ISO 9001. Então, essa é a alternativa à certificação PEA que estava sendo exigida nos laboratórios, né. Em relação à suspensão do fornecimento, então, essa suspensão que está na norma, ela tem, por base, a Lei 8987, de 95, e essa lei prevê, então, a interrupção, a suspensão do fornecimento, após prévio aviso, então, no inciso 2, por razões de inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Então, até a 456, então, havia essa notificação, esse aviso inicial, com 15 dias, né, e no ato da suspensão, a distribuidora era obrigada a entregar uma nova notificação ao consumidor, né. Então, houve uma discussão bastante intensa em relação a esse tema, principalmente sobre a questão dos débitos considerados pretéritos, né, Então, a partir de que prazo uma determinada fatura não paga, poderia ensejar a suspensão de fornecimento. Esse prazo foi discutido e foi padronizado na 414 em 90 dias, né. Então, a partir de 90 dias, aquele débito se torna pretérito, né, Então, ele não enseja mais a suspensão. E também, é... A diretoria, é... Na época, é... Aprovou esse reforço do aviso, né. Então, além do aviso inicial que está previsto na lei, então, a ideia foi reforçar o consumidor esse estado em que ele se encontra da possibilidade de suspensão. Então, esse tema foi bastante discutido na audiência pública 49, e a proposta, então, que está sendo submetida à deliberação da diretoria. Então, mantém os 90 dias para que se considere o débito como pretérito e contempla, além do primeiro aviso que está previsto na lei 8987, o reforço, através de mensagens na fatura do consumidor, de que esse consumidor se encontra em situação que pode ocasionar a suspensão. Então, além de, na fatura, conter os débitos que esse consumidor já incorreu, então, passa a ter que constar essa mensagem sobre a possibilidade de suspensão, né, como forma de reforçar esse aviso inicial. Por favor, eu não entendi bem a diferença entre o anterior e esse proposto. Repete aí, por favor. Na 456, né, então, além do aviso inicial que tem a previsão legal da 8987, no ato da suspensão, no ato da suspensão se entregava ao consumidor uma notificação, tá? Então, era como se fosse um reforço, né, daquilo que prevê a lei, né. Na 414, além do aviso também inicial, né, então, se implementou uma forma de reaviso, né, como forma de reforçar essa informação ao consumidor, né. Então, a proposta que foi amadurecida das discussões da audiência pública é que esse reforço ao consumidor seja realizado através de mensagens específicas na fatura. Essa é a diferença que está sendo proposta, né. Não sei se ficou claro. A gente tem dito que na 414 já estava implementada essa forma, não estava. É, mas na 414, esse reforço é feito através de um novo aviso, né. Então, existe uma nova contagem de prazo, né. Então, essa é a diferença, né. Em relação também ao termo que existe hoje na 414, né, que é o termo horário comercial, a gente teve muitas dúvidas, né. Então, a gente achou mais salutar trabalhar com uma definição mais específica. Isso porque cada município, às vezes, tem um horário comercial diferente, né. Então, tem municípios que, inclusive, aos domingos é horário comercial, né. Então, esse horário comercial, então, passa a ser específico de 8 às 18 em dias úteis, né. Então, a gente vai deixar de usar essa referência horário comercial, né. Então, tanto o consumidor quanto a distribuidora vão ter uma referência mais exata, né, dos horários de atuação das atividades da distribuidora, né. Em relação à suspensão no disjuntor, né, que é um tema também mencionado aqui anteriormente, Então, a proposta traz a limitação da cobrança do valor da relegação em 30%, isso está no artigo 102, e do custo administrativo em 50%, né. Em relação à qualidade do atendimento comercial, são dois pontos que a gente queria destacar. O primeiro é que, em função de muitas dúvidas nessa fase de implementação, a gente está dando um tratamento específico à violação de prazos que acontecem em dias úteis, né. Então, por exemplo, é o exemplo aqui, uma vistoria onde o prazo é 3 dias úteis, solicitada na terça-feira. Então, a distribuidora teria até sexta-feira para realizar essa vistoria, né. Então, se o serviço for executado no sábado ou no domingo, então a agência entende que o prazo foi violado, né. Pois o prazo regulamentar, ele se encerraria na sexta-feira. Então, a partir do primeiro dia da violação, o prazo passa a contar em dias corridos, né, de forma a agravar essa situação que prejudica o consumidor, né. Também no anexo 3, estão sendo incluídos, né, o anexo 3 trata hoje dos prazos que são passíveis de crédito ao consumidor em caso de violação. Então, estão sendo incluídos os artigos 115, 133 e 197. Em relação às reclamações, a parte coletiva, no artigo 161, né, havia uma previsão de que já a partir de 2012 seriam definidas as metas e aplicadas penalidades às distribuidoras, como esse tema faz parte da agenda regulatória 2012-2013. Então, esse texto está ficando mais geral e esse assunto volta a ser discutido em uma audiência pública específica, né. Também no meia 2, em função de solicitações, principalmente das pequenas distribuidoras, né, os prazos de certificação ISO 9000 e a implantação da BNT 1002, né, que trata dessa parte de reclamações, estão sendo postergados para setembro de 2013, que já é o prazo onde se conclui a implantação da ISO 9000 para a parte de qualidade de atendimento comercial. Então, os prazos estão sendo equiparados, né. Em relação à reclamação individual, que a norma, ela não trazia isso de forma específica, em função, então, do artigo 17 do decreto 6523 de 2008, então, a agência tem se debruçado sobre esse tema, temos dois pareceres da Procuradoria, o 602 de 2008 e o 115 de 2011, mais recente. Então, houve o entendimento, então, de explicitar na 414 este comando do decreto em função das dúvidas existentes, tanto pelos consumidores como pelas distribuidoras. Então, esse texto do decreto está sendo explicitado, então, na norma, né, então, obrigação, então, das distribuidoras de solucionar as reclamações em até 5 dias úteis a contar da data do protocolo. A gente tem na análise da Procuradoria que, havendo prazos específicos no setor elétrico, né, por ser uma regulamentação específica, eles devem ser observados, né, então, as exceções que hoje já existem, né, então, quais seriam as exceções? Condições específicas previstas em normas e regulamentos do poder concedente, então, por exemplo, as normas, já que já tratam de prazos diferentes para nível de tensão, ressarcimento de danos e a aferição de medidores, então, já tem prazos diferenciados e, onde também não é possível a solução da reclamação em 5 dias, né, e está sendo incluída na 414, mais duas exceções, né, então, as reclamações que implicarem visita técnica à unidade consumidora ou reclamações referentes a danos não elétricos, né, então, para esses casos, o prazo de 5 dias é para a primeira manifestação da distribuidora e o prazo final de 30 dias para a solução. Em relação a postos de atendimento presencial, é uma alteração pequena, principalmente para as distribuidoras que atendem, não atendem as sedes municipais e têm maior concentração na área rural, então, para essa distribuidora que não atende a sede municipal, ela só seria obrigada a implantar um posto de atendimento presencial nesse município se ela atender na área urbana mais que 2 mil unidades consumidoras, tá, então, é... e também estamos colocando o tratamento nos casos de conorbação entre municípios, né, então, muitas vezes, a gente tem municípios pequenos separados por uma rua, né, então, houve um pleito aqui na ANEL, isso foi analisado, né, então, está sendo inserido um parágrafo que dá tratamento para esses casos, né, então, como é que é a previsão que isso funcione, né, então, a avaliação será feita caso a caso pela ANEL, junto com o processo de revisão tarifária, né, a distribuidora terá que apresentar as justificativas técnicas e econômicas e, nos casos das concessionárias, né, terá que existir um relatório de avaliação do Conselho de Consumidores, né, porque a gente entende que é o órgão que está ali presente, vendo a realidade daqueles consumidores, né, e isso será incluído na audiência pública que tratará da revisão específica dessa empresa, tá, de modo que os demais consumidores e poderes públicos possam se manifestar sobre o assunto, né. Só nesse primeiro ponto aí, na hipótese, por exemplo, da concessionária não atender a área urbana do município ou tiver menos que 2 mil de consumidora, mas vamos imaginar que ela atenda toda a área rural. Aí ela não é obrigada a ter o escritório naquele município? É, existe hoje na norma a obrigação que ela tem que ter pelo menos um posto de atendimento, né. Então, provavelmente, assim, as mais pequenininhas, se elas não atenderem a sede municipal, né, elas não teriam que implantar um posto para atender essas unidades pulverizadas na área rural, mas elas teriam que ter no mínimo um posto presencial na área de permissão delas, né. Pois é, deixa eu explicitar melhor, então, a minha dúvida. Vigo o seguinte, vamos dizer que ela atenda três municípios, mas um dos municípios que ela atende, ela não atende, atende uma quantidade menor do que as 2 mil unidades consumidoras. Naquele município, ela não precisa ter o posto de atendimento, é isso? Se isso for na área rural e ela não atender a sede desse município, significa que outra distribuidora tem um posto presencial na sede desse município. Sim, mas e os consumidores da área rural? Então, eles teriam que recorrer a esse posto, a outro posto disponibilizado por essa empresa. Portanto, a outro município. É. Às vezes é, às vezes não é, né. Não, eu entendo, mas podemos depois na discussão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode ser que aconteça isso, mas pode ser que não aconteça. Então, dispensar da instalação do posto, eu acho que deveria dispensar em certas circunstâncias. Não é só pelo fato, no limite, se toda a área rural for atendida por essa distribuidora, não tem nada na área urbana, aí ela não é obrigada, naquele município, não precisa ser na sede, pode ser em outra localidade, ela não ter o posto de atendimento significa que naquele município ela não terá o atendimento presencial, vai ter que deslocar para outro município. Pode ser próximo, pode ser distante. Mas eu só queria entender a proposta, depois a gente volta ao ponto. Ok. Em relação à nova estrutura tarifária, que foi aprovada pela resolução 464, o PRORET, então basicamente na 414, estão sendo introduzidas a padronização da nomenclatura, a inserção de novas definições, e a introdução dos comandos para a transição do segundo para o terceiro ciclo, e deste para o quarto ciclo. Em relação à transferência dos ativos de iluminação pública, então basicamente é um ajuste de redação, e o prazo final, que era 15 de setembro de 2012, passa a ser 31 de janeiro de 2014. Também sendo explicitado que caso haja manifestação do poder público competente, então a distribuidora deve atendê-la, em relação a esse cronograma, desde que respeitado esse limite de 31 de janeiro de 2014. E finalmente, temas que estavam presentes na discussão da P49, e que farão parte de audiência pública específica, inclusive em função das contribuições recebidas, então o primeiro deles que havia a previsão de inserção do artigo 53A, exportação a pequenos mercados em regiões de fronteira, isso vai ser discutido em uma audiência pública específica, provavelmente que vai discutir atividades acessórias. A questão de perdas no ramal, quando a medição está antes do ponto de entrega, havia a previsão no artigo 73, isso vai ser estudado em conjunto com as perdas de transformação do artigo 94, que deve entrar na agenda regulatória como um tema específico. A questão do enquadramento na modalidade tarifária horária branca, e a aplicação do sistema de bandeiras tarifárias, principalmente as questões relacionadas ao aviso ao público e ao faturamento, também vão fazer parte de uma audiência pública específica, e era essa a apresentação. Procuradoria. Bem, a Procuradoria interagiu com a SRC a respeito das alterações na resolução 414, todas elas passaram pelo procedimento legitimatório da audiência pública. em relação à questão trazida, é o único ponto que eu vou destacar, já que são vários os pontos, a questão trazida aqui na tribuna a respeito da decadência. De fato, a Procuradoria e a SRC tem consciência da decadência, da prestição decenal para as prestações de serviços públicos, no caso, da jurisprudência do STJ, em relação à energia elétrica, em relação à água e esgoto, porém, no caso, a ANEL não está legislando, não está normatizando sobre prescrição. A ANEL está apenas estabelecendo uma limitação administrativa de cobrança, inclusive, com a impossibilidade de utilização do corte no fornecimento, que é um mecanismo coercitivo que torna mais eficaz a cobrança administrativa. Então, por essa razão, a Procuradoria não viu nenhum óbice, nenhum confronto com a jurisprudência do STJ. eventuais débitos que passem dos 60 meses podem ser cobrados na via judicial. Inclusive, aqui, se fornece um incentivo à distribuidora que seja mais efetiva na cobrança de seus créditos frente aos consumidores, não deixando chegar nesse prazo de 60 meses ou 5 anos. Então, era a manifestação da Procuradoria. Eu só completo, Luiz Eduardo, que, nesse caso, é que a inadimplência ela vai para a tarifa, tem um custo associado à tarifa relacionado à inadimplência. Então, daí, esse incentivo a Anel de que a empresa seja eficaz na redução da inadimplência, daí, seja mantido os 60 meses. O voto específico, eu pedi para a apresentação ser, de certa forma, exaustiva, porque eu vou ler no voto só o que não foi acatado, mesmo assim, os aspectos mais importantes. Embora o voto esteja completo com tudo isso que o Daniel falou, mas eu não, vou ler só uma página e meia. Aqui na sustentação oral, algumas coisas que não estão no voto, já vou comentar já agora, a do doutor Kirchner, por exemplo, uma contribuição importante na direção da simplificação, mas quanto à possibilidade de alguns municípios poderem ou não optar por transferir, isso a procuradoria, eu cito aqui um parecer, está aqui no voto, a procuradoria rebateu. A coisa é, de certa forma, compulsória e não tem como mudar isso aí. O exemplar disponível foi o caso do Gabino que falou, esse foi um questionamento que eu fiz à SRC e achei que o argumento da SRC é bastante forte. Parece que dá a entender que a ANEL quer que assim que a resolução seja publicada, imediatamente a empresa tenha lá um livrinho com toda a norma, a resolução é grande. Não, pode ser, se o fiscal for lá na segunda-feira e ainda não tiver o livrinho, se a norma já estiver publicada no site da ANEL, basta imprimir uma daquelas e enquanto tiver o livrinho deixar um ou duas lá disponíveis. Eu achei esse argumento muito forte da SRC, daí porque eu entendi que tinha que manter o que está na nota técnica, não precisaria dar os 60 dias. O Romeu levantou, vamos deixar para a fase de discussão, o Romeu levantou esse problema do posto de atendimento que, de fato, acho que se não, o atendimento rural, se a distribuidora não tiver o atendimento urbano, talvez nesse caso seja obrigado ela tenha um posto na área rural ou trata no caso específico como o outro caso, quando a fronteira entre municípios traz na ANEL, o ANEL decide se tem que ter ou não. Mas acho que nesse ponto acho que o Romeu tem razão, também não faz sentido aqueles consumidores rurais deslocarem para outro município se não for naquele mesmo. Essa é a grande discussão que é o ponto que o Romeu questiona, mas na fase de discussão a gente veio com mais detalhes. Eu vou começar a leitura a partir do item 27 do voto trata da transferência de ativos de iluminação pública. Dentre as contribuições apresentadas, destaque-se àquelas enviadas por representantes do município, os quais questionam a continuidade, a constitucionalidade da transferência dos ativos de iluminação pública da distribuidora para o poder público municipal. Sobre esse questionamento, acato os argumentos apresentados no parecer 765 do M8 da Procuradoria que rebatem todas as alegações. Aliás, esse parecer é o mesmo que foi utilizado pelo doutor Romeu quando a resolução foi colocada em audiência pública pela primeira vez. Com relação ao cronograma da transferência, aí só para dizer que o prazo final agora é 31 de janeiro de 2014. Significa que, contando de hoje, todo mundo tem mais cerca de 21 meses. Aí passa agora para o item 30, que são, de fato, as contribuições não acessas. No artigo 24, a Associação Paulista de Municípios solicitou que para os semáforos, radares e câmaras de monitoramento seja aplicada a tarifa B4A. A contribuição não foi aceita, pois a concessão de descontos para outras classes de consumidores depende da aprovação de lei correspondente à definição da origem de recurso, conforme disposto na Lei 9074-95. Solicitou ainda a mesma associação que fosse vedada às distribuidoras que prestam aos municípios de civilização pública através de seus sistemas padronizados, que incluam nas faturas mensais das prefeituras as perdas dos reatores. Contribuição não aceita, pois os reatores fazem parte das instalações de imunização pública, ou seja, do conjunto de equipamentos utilizados exclusivamente na prestação de serviços de imunização pública. Aqui o Kirsten faz um questionamento dizendo que o conceito poderia ser mais simples. Eu sou um adepto fervoroso da simplicidade, mas nesse caso acho que não pode, porque como esses ativos vão ser transferidos, a ANEL tem que ser precisa no que é que deve ser transferido, porque isso vai ser objeto de um valor contábil, doado ou não, alguém tem que contabilizar. Por isso, acho que a precisão nesse caso é necessária. A BRAD solicitou que nos artigos 56 e 57 não haja referência à modalidade tarifária horária branca, dado que não haverá aplicação imediata. A sugestão não foi acatada devido ao entendimento de que a resolução 414.010 é um instrumento adequado para sinalizar ao consumidor a proximidade de aplicação dessa modalidade tarifária. Além disso, as distribuidoras em processo de revisão já será, para elas, já será publicada uma tarifa branca, ainda que não tenha aplicação imediata. Então eu achei que não fazia sentido a resolução de revisão ter uma tarifa branca e o consumidor não saber as especificações dessa tarifa branca. Mas não mais, acho que as empresas têm uma certa razão, porque tem lá numa norma uma tarifa que não vai ser aplicada. Alguma distribuidora já tem medição eletrônica que permitiria aplicá-la e o consumidor pode exigir uma coisa, mas a norma já é clara dizendo que aquilo não tem aplicação imediata. A Associação do Paulista Municipal também solicitou no artigo 72 a instalação obrigatória de equipamento de medição em todos os pontos de liminação pública, sem máfros e outros, não tendo tal preto a sido aceito em razão da não economicidade da matéria e de que nem todos os pontos de liminação pública são alimentados por circuitos exclusivos. Esse aqui, talvez a pessoa que fez a contribuição não tinha pensado muito bem quanto ao custo disso. A Brade e outra distribuidora também solicitaram a inclusão no artigo 33 da possibilidade de a distribuidora exigir do interessado confirmação do interesse na execução da obra para viabilizar o fornecimento. Tal contribuição não foi aceita pois o interessado já manifestou o interesse expressamente da sua solicitação inicial. o que ele pode fazer é desistir depois. A Bras também encaminhou a contribuição para que os prazos de denúncia de contratos dos artigos 6102 fossem mantidos em 90 dias. Tal contribuição não foi aceita pois o prazo de solicitação da redução dos montantes contratados já está fixado em 180 dias e a divergência entre ambos tem ocasionado problemas operacionais. Isso o Daniel já falou na apresentação. Em relação para o segundo do artigo 89 que trata da leitura plurimensal da unidade consumidora rural a Abrado solicitou alteração de forma possibilitar eventual aceito faturamento até o próximo ciclo de leitura de sua responsabilidade e não no primeiro ciclo. A sugestão não foi aceita pois ensejaria desejada cobrança acumulada ao consumidor que em princípio não parece razoável. eu coloquei aqui em princípio porque talvez o Brasil seja um dos países de grande porte sobre todo sentido inclusive de energia em que ainda é obrigatório fazer a leitura mensal trimestral em Portugal por exemplo a leitura é anual então eu espero que a gente evolua pelo menos semestral porque toda essa discussão ela acaba. A Abrado e outras dividoras apresentaram contribuição para o artigo 102 para que o fornecimento e instalação do padrão de entrada pudesse ser realizado pelas mesmas e considerando considerado como serviço cobrável. As contribuições não foram aceitas pois este tema será tratado na regulamentação de outras atividades parágrafo 3º do artigo 224 e parágrafo rural parágrafo 3º do decreto 7520 de 2011 na AP 61 de 2011 prevê a instalação sem ônus para o interessado tema que está sendo regulamentado pelo ANEL na AP essa aí listada. A Abrade solicitou ainda a supressão do parágrafo 11 do artigo 102 qual prevê a cobrança de 30% isso já Daniel já apresentou nós acatamos a mudança de que a cobrança passa para 50% devido a necessidade de um sinal econômico mais efetivo ao consumidor e que desincentiva a prática da regulação e a rebelia que foi acatado. O IDEC apresentou contribuição ao artigo 118 sugerindo suprimir a expressão baixa renda de modo a evitar a discriminação dos consumidores tal contribuição não foi aceita embora a gente ache bastante razoável pois a própria lei 12.112 de 2010 que trata de tarifa social de energia elétrica assim o denomina aliás a 10.438 também ao criar os descontos também trata assim. Procon São Paulo e o IDEC contribuíram para que no artigo 129 avaliação técnica dos equipamentos de medição seja realizada exclusivamente por laboratório independente e desvinculado da distribuidora a contribuição não foi aceita em função principalmente da atual incapacidade do algo metrológico de atender a demanda gerada pela distribuidora esse tema foi objeto de uma discussão hoje pela manhã o procurador geral mandou um e-mail com a preocupação sobre esse aspecto mas nós já primeiro dissemos que a distribuidora tem sempre a faculdade de escolher um outro laboratório e o dela tem que ser credenciado aliás o termo é acreditado ou credenciado pelo Inmetro então eu acho que o problema de certa forma está resolvido não é compulsório a Brad e demais distribuidoras solicitaram alteração no artigo 129 para que a ANEL estabelecesse para os postos de atendimento presencial a semelhança do que já existe aí vem aquela discussão dos 45 minutos ou para efeito fiscalização utilizar a média esses são os dois parágrafos seguintes aqui eu achei bastante razoável o pleito da Brad eu vi que o próprio Banco Central a FEBRABAN evoluiu no sentido que aquele tempo de atendimento dos consumidores na agência que parece que é de 15 minutos também seja em termos médios mas eu estou aqui no final no item 41 acho que o tema pode ser melhor discutido mais adiante porque nós não sabemos como vai evoluir a grande mudança foi alterar de 30 para 45 é possível que mais adiante se descubra que em termos médios se alcance mas em termos específicos de alguns postos de atendimento isso não seja cansado numa das reuniões aqui foi me mostrado que algumas prefeituras mandam em um ônibus as pessoas ao mesmo tempo para um posto de atendimento e naquele horário não tem como atender todo mundo em 45 minutos então a média parece uma coisa razoável mas achei melhor a gente examinar esse problema por mais um tempo antes de modificar a proposta da SRC que já foi modificada de 30 para 45 minutos passo então para o dispositivo de voto diante do exposto considerando que a quantidade do processo 48500-2402-2007-19 voto pela aprovação da resolução normativa que aprimora a resolução normativa anel 414-9-7-2010 que estabelece condições gerais de fornecimento de forma atualizada e consolidada é o voto em discussão eu tenho alguns comentários primeiro com relação a essa questão da iluminação pública quer dizer eu não sei o que que lhe parece mas a minha sugestão o Daniel fez uma menção na apresentação dele mas por vezes eu tenho notado que isso não tem sido bem compreendido na minha compreensão então o que nós colocamos foi a necessidade da concessionária transferir essa atribuição da iluminação pública para o município e deve fazer isso de imediato tendo o prazo de até 31 de janeiro no caso agora 2014 para fazê-lo o Daniel mencionou que se a prefeitura manifestar interesse ela deve fazer de imediato aliás deveria já vir fazendo porque isso é uma prerrogativa da prefeitura mas é assim talvez fazer não sei o que que lhe parece talvez no próprio voto fazer um esclarecimento desse ponto de que na verdade quando falamos em 31 de janeiro de 2014 é um prazo limite mas que deve ser feito quanto antes esse é o princípio até porque na verdade seria de todo conveniente que isso pudesse de alguma maneira fazer em tempo do processo de revisão tarifária tem algum arrebatimento do processo por menor que seja o impacto mas tem eu entendo que é esse o sentido o prazo é o limite mas a providência deve ser tomada o quanto antes só me permita fazer uma parte só específica a esse ponto que o senhor está comentando então o entendimento que está prevalecendo é o seguinte é para fazer essa transferência de imediato e o limite até 31 de janeiro de 2014 então caso a prefeitura sinalize para que essa transferência seja feita agora não está na discricionariedade da distribuidora avaliar o momento de ser feito ela tem que atender o pleito da prefeitura compulsório deve ser atendido caso o poder municipal não tem interesse em fazer isso agora aí sim aguardaria-se até 31 de janeiro de 2014 até que isso está na nota técnica dele só não foi transcrito para o voto você tem razão isso está muito claro lá na nota técnica depois daquela reunião técnica isso ficou claro lá então é bom só afirmar esse conceito não está na discricionariedade da distribuidora o momento da transferência e sim deve atender o pleito do executivo municipal e caso ele não seja feito então tem o limite 31 de 14 que aí seria efetivada essa transferência a gente falando assim parece sim mas tem casos que as distribuidoras querem fazer mais rápido e as prefeituras estão denunciando que estão sofrendo pressão das distribuidoras mas talvez já é melhor colocar assim porque o controle do tempo é da distribuidora e o prazo máximo é tanto Edivaldo o contrário o controle do tempo é da prefeitura e o prazo máximo é de ter um direito de 2014 foi oportuno doutor André porque eu entendo então não sei se todos temos a mesma compreensão exatamente como o doutor André colocou porque na verdade tinha uma pendência ou tem uma pendência vamos dizer assim da operacionalização que é uma matéria que o doutor André relata que está na pauta da reunião de hoje isso é fato a distribuidora alegava e com razão que tinha uma pendência de uma disciplina de como operacionalizar que é o regulamento que eu me referi que está num dos próximos itens da nossa pauta de hoje vencido isso eu acho que o prazo é basicamente por uma questão da prefeitura de orçamento de reunir as condições para passar a desempenhar essa atribuição que é dela então eu acho que foi exatamente vamos dizer assim esse esclarecimento que eu imaginava bem depois tem um outro ponto Edivaldo que eu não não sei se entendi corretamente a questão dos laboratórios eu me lembro que essa foi uma questão bastante discutida no âmbito da primeira revisão da 456 e que eu ouvi em algumas audiências públicas presenciais ponderações na linha de que talvez não passasse para o consumidor a ideia da credibilidade dessa aferição quando feita no laboratório da própria empresa ainda que ele seja acreditado é isso o termo pelo Inmetro então o que eu entendi aqui e nós tínhamos colocado sabendo que parece que tinha uma dificuldade vamos dizer assim operacional porque a rede de laboratórios talvez não fosse suficiente para o mercado para atender eu estou entendendo que aqui estamos vamos dizer assim dando um passo atrás dizendo não permite-se também que o laboratório seja da própria empresa mas desde que ele tenha o pessoal treinado credenciado e treinado e com o medidor de aferição também obedecido o critério do Inmetro etc é sim a aferição sempre tem que ser até porque se ele não tem essa agora essa questão do pessoal treinado eu não sei se lá no detalhe essa questão tem alguma maneira de aferir ou de enfim de acompanhar ele tem que mandar alguma evidência de que esse treinamento eu não sei eu não sei esse detalhe talvez o Bragato eu estou voltando a esse ponto porque ainda deve ser um detalhe mas é um ponto que eu compreendi que era uma preocupação muito grande dos órgãos de defesa do consumidor e nossa a procuradoria hoje de maior o próprio é doutor Romeu a preocupação é é pertinente mas assim é embora tenha ficado essa impressão de um passo atrás na verdade não é bem isso a 414 hoje já prevê essa condição a que está publicada hoje só que lá dizia que o laboratório da distribuidora deveria ser certificado como um posto de ensaio autorizado que tem umas exigências que ao longo do tempo se mostraram exigentes demais não havia necessidade de toda aquela exigência então o que se fez foi manter que a distribuidora possa fazer no laboratório dela flexibilizou-se um pouco essa acreditação essas exigências mas manteve-se a necessidade de que os procedimentos sejam certificados pela ISO 9001 então aí entra toda essa questão de pessoal e de procedimentos para que se garanta que o trabalho seja feito com isenção e há também a possibilidade da distribuidora se ela achar que ela vai ter problemas futuros no judiciário que ela então mande para laboratórios de terceiros para manter essa aí total isenção qual que é a dificuldade que você falou que estava na relação a outra leitura não entendi não na atual 414 lá exige-se que o laboratório da distribuidora tenha certificação de um posto de ensaio autorizado cujas exigências são mais severas do que a acreditação do Inmetro mas quem é que faz isso no próprio Inmetro sim o posto de ensaio autorizado é o próprio Inmetro mas as exigências elas são mais mais rigorosas exigiriam um custo elevado para as distribuidoras e aí a gente tem distribuidoras de grande porte de pequeno porte então viu que aquela medida estava sendo um pouco uma medida extremamente forte para a solução do problema então esse é um pleito que foi feito pelas distribuidoras de que de uma forma geral de que pudesse então haver uma flexibilização com relação a essa certificação então nós analisamos discutimos fizemos várias reuniões com esses agentes e entendemos que esse ponto que está sendo colocado na resolução garante a qualidade da da ferição e sem que aquilo traga um custo excessivo desnecessário esse que foi o entendimento que foi para a agência pública já tinha essa relação já já tinha essa questão uma coisa obrigado parece-me que uma das explicações é que o Inmetro também não teria fôlego para credenciar todos esses postos associados à distribuidora na verdade o que teria era uma uma pequena uma pequena quantidade de laboratórios com essa com essas credenciais e eles não suportariam a demanda de todas as distribuidoras e elevaria o custo porque isso não tem em todas as regiões do país eu talvez coubesse aí uma orientação também assim para esses pontos de dúvida como esse talvez merecer um monitoramento mais de perto tanto da nossa ouvidoria que lida muito com essa questão como da própria fiscalização para refinar a nossa percepção ver se eventualmente nós não erramos na dose ou para um lado ou para o outro porque eu acho que isso vale um monitoramento mais de perto dessa questão o outro ponto que citou aqui na apresentação técnica é a questão dos postos de atendimento aí naquela questão que foi colocada no exemplo mencionado da concessionária não atender mais do que 2 mil unidades na sede municipal talvez eu entendi que o próprio Edivaldo já imaginou lá uma alternativa que me parece apropriada quer dizer na verdade você coloca a regra geral tem que ter em todos os municípios e aquelas situações excepcionais aí não precisa nem detalhar quais são essas mas poderia estar entre elas essa mencionada seria objeto de uma solicitação específica aí a ANEL analisaria e em casos específicos poderia autorizar uma situação diferente da regra geral mas a regra geral continuaria a mesma obrigação de ter porque não necessariamente a sede do município é o lugar melhor para o posto de atendimento se você tem como foi mencionado pouca gente na sede municipal mas tem por exemplo um município grande com vários distritos eventualmente num distrito é mais apropriado do que na sede municipal então eu acho que não precisaríamos de adentrar nesse detalhe no regulamento mas talvez colocar manter a exigência geral como está posta e dizer que casos excepcionais podem ser submetidos devidamente justificado a ANEL para que possa autorizar uma situação excepcional não sei o que não é isso mesmo que lhe parece parece que foi mais ou menos a ideia que você colocou bem o Edvaldo também já comentou pelo que eu entendi a história dos 45 minutos ou 85 não foi acatada não porque também eu acho que é alguma coisa como você colocou para acompanhar e ver se cabe refinar essa questão porque eu acho que a intenção do que o Gabino colocou na sua sustentação oral eu acho que é válida mas é o tal jeitinho brasileiro quer dizer o prazo é 45 mas vai fiscalizar eu acho que isso não dá certo acaba que você disse então que o prazo médio seria 45 85 o prazo que for aí como é que o consumidor vai saber qual é o prazo dele no médio aquilo que foi comentado então esse também eu acho que não pelo que eu entendi mudou de 30 para 45 vamos observar se 45 está até porque nós temos dúvida se se for o médio se continua 45 talvez tenha que reduzir então tem que não mas acho que a sugestão dele fica diferente que no processo de fiscalização requer que 85% das verificações estejam dentro do prazo pois é eu também entendi assim mas o problema é que quando aí o consumidor vai exercer o seu direito como é que ele vai saber se 45 se ele está na média dos 85 aquele posto de atendimento ou não está o consumidor tem que ser atendido em 45 minutos mas se ele é atendido em 45 é 45 o prazo é 45 o prazo é 45 o que falou é o seguinte agora o próximo processo de fiscalização a minha não conformidade na distribuidora foi que ou seja ela não atendiu todo mundo 85% foi atendido dentro do prazo correto porque teve um dia de emergência que não colocou é o processo de verificação da não conformidade mas o prazo para todo mundo é o 45 minutos e qual é a consequência dele não atender em 45 minutos isso que ele está colocando que na penalidade na penalidade da empresa ou seja verificaria se 85% dos atendimentos foi feito com esse pois é mas eu estou dizendo assim de ordem prática isso passa a ser porque se não tem essa consequência quer dizer na verdade ordem prática é como se o prazo basta que ele atender basta que ele atenda 85% daquele universo em 45 minutos mas hoje o consumidor recebe o coisa o consumidor tem indenizado nesse caso do não atendendo não sei se está entre aqueles que ele é indenizado não, não está então é só não conformidade multa para a distribuidora pelo fato de não estar atendendo aquilo então aí que ele está colocando é uma condição de onde vai ser verificada a não conformidade o consumidor não é sim, mas o que eu estou dizendo é que a consequência como não há compensação a única consequência de não observar o 45 minutos é uma eventual sanção no processo de fiscalização se nesse processo eu só vou aplicar a sanção se ele ultrapassar mais do que 85% dos casos estou falando é de ordem prática significa que o limite também passa a ser esse o consumidor vai dizer eu quero exercer a condição não, eu não atendi qual é a consequência para ela? nenhuma ela não atendeu a proposta é exatamente essa eu estava entendendo mas enfim eu entendi que isso também então vamos testar para monitorar esse prazo para ver se seria adequado na ação pública parece que tinha um outro ponto que eu havia anotado aqui prazo laboratório não foi isso acho que foi isso só isso só a questão da comentária da iluminação acho que pela primeira vez que os representantes do sindicato dos engenheiros de São Paulo e do DEC protesto que sempre o Christian representa também combina exatamente com o interesse dos grupos especialmente algumas empresas distribuidoras que querem continuar prestando serviço de iluminação é absolutamente coincidente mesmo só que estão esquecendo de olhar o lado do consumidor o consumidor de energia na hora que você primeiro você tem do ponto de vista regulatório é péssimo primeiro que é o sinal da legislação mesmo que esse ativo é um ativo do município e é separado do serviço da prestando serviço de energia elétrica isso foi colocado claramente e isso para o poder para a gente que regula e define uma tarifa ou seja quando você tem esses custos embutidos ou colocados esses ativos junto com o ativo da distribuidora isso é extremamente complexo do ponto de vista tanto da fiscalização quanto da definição de tarifa para a distribuidora e esse custo acaba indo para o consumidor de energia que não é correto ou seja agora a rede os ativos de rede não tem aquela dúvida ali os ativos de rede aquilo que é necessário para um serviço de energia elétrica são ativos que são remunerados para a base de remuneração da distribuidora aquilo que é iluminação pública que é o responsável da prefeitura e ela pode fazer da maneira como quiser contratar a própria distribuidora mas é com serviço completamente à parte onde é ferido tem custo para aquilo e a gente consegue regular fiscalizar e acompanhar isso que é diferente quando está embutido dentro do processo da distribuidora então não sei porque essa insistência acho que tem algum e tem mesmo algumas prefeituras pequenas tem dificuldade de fazer isso primeiro que é para licitar e contratar a própria empresa agora sem dificuldade pode juntar o próprio sindicato lá pode ajudar até as próprias prefeituras que são pequenas prefeituras fazer um consórcio pode juntar lá 30, 50 pequenas prefeituras e fazer uma contratação conjunto eu tenho certeza que se faz um processador desses vão conseguir contratar por um preço muito menor do que pode ser praticado direto contratando o serviço como é feito hoje então acho que o ganho pode ser grande tanto que se não fosse isso não tinha muita gente tão interessada em continuar prestando esse serviço não deve ser porque está perdendo dinheiro né o Nelson nesse ponto eu tinha esquecido aqui de um ponto mas na linha que você comentou que na minha compreensão também essa percepção não está correta sim porque os ativos dedicados a prestação do serviço de iluminação pública é de fato aqueles ativos que ali foi colocado agora claro que tem outros ativos não só o poste mas a fiação e tudo mais que ele é cedido ele é compartilhado mas o ativo é de propriedade do serviço de prestação de serviço público de energia elétrica não é de iluminação pública exatamente uma coisa que eu esqueci de falar da sustentação oral que é o prazo de tanto o Gabino quanto o André falaram do prazo máximo de 180 dias tem prazo para diversos artigos aqueles que exigem poucas modificações ou quase nenhuma 30 dias as distribuidoras pedem 60 modificações médias eram 60 dias pediram 90 nós acatamos outras modificações maiores eram 120 e manteve em 120 dias e o problema é que o prazo máximo para diversos artigos é 150 dias isso foi assim que foi colocado em audiência pública e as distribuidoras estão pedindo 180 dias na realidade tanto a a BRAD quanto a ES e outras pediram várias outras coisas que não foram acatadas e eu vi que na sustentação oral o Gabino manteve a insistência nos 180 dias confesso que aqui a versão atende o pleito eu acompanhei a SRC mas eu gostaria de ver a opinião se dá mais 30 dias para o prazo máximo que é o que ele pede em cada um dos itens está a definição desse prazo para cada dispositivo tem seus respectivos prazos já como foi na 414 de fato tem grau de dificuldades maiores de um para o outro quando eu levantei falei com o o Bragato qual era a grande implicação disso ele disse que quase nenhum então 150 180 não teria grande implicação então mas como a versão que foi que eu coloquei no site da ANEL e tal está 150 então eu não gostaria de mudar sem discutir aqui também se não tiver grande problema eu altero lá somente o prazo final maior lá para 150 dias o que ele também pede para aumentar o prazo mínimo de 30 para 60 mas o mínimo são dispositivos que não precisam de grandes modificações de sistema em nada ok? também acho acho que pode dependendo da sensibilidade a versão que vai ser na depois da manhã colocada à disposição de todos os novos postos de atendimento vai estar com 180 dias não precisa ser o livrinho se a gente vai acatar o pleito da abrade que é bom vou submeter agora a votação mas esses pontos que foram colocados e foi ajustado aqui em já circula e Nelson só um último comentário na verdade uma dúvida porque não foi aqui mencionado aquele balanço lá das contribuições mas uma dúvida é o seguinte houve muitas contribuições no sentido das prefeituras com relação a questão da iluminação pública porque aqui na sessão presencial da reunião não teve nenhuma mas eu digo porque em um momento que seguiu lá a aprovação da 414 houve um movimento quase que de uma revolta popular com relação a esse assunto e depois eu sei que na abertura da audiência na sessão presencial teve lá algumas contribuições mas contribuição de fato no sentido de aprimorar teve um volume grande? por escrito não lembro do número mas nas sessões presenciais várias em São Paulo e Belo Horizonte por exemplo foi diversas contribuições a maioria contra dos próprios prefeitos mas teve contribuição de prefeitos lá dizendo que era favorável que o caso deles era superavitário aliás a SRC tem um levantamento muito interessante das diversas de diversas prefeituras do Brasil e a maioria que presta serviço de iluminação por sua conta é superavitário e as que não prestam mais arrecado se prestasse também seriam superavitário mas eu não me lembro por escrito vocês tem o número 142 contribuições aliás teve boas mesmo as contras eu me lembro nas sessões presenciais tinham boas mesmo a gente não acatando de advogados defendendo diversas posições eu imagino que mais superavitários são aqueles municípios que cobram a CIP e o serviço é prestado pela distribuidora de alguma forma o município os contribuintes pagam a CIP e ainda paga via tarifa é uma parte do custo porque quando o ativo faz parte da base de remuneração como o doutor Nelson colocou isso impacta a tarifa há de uma certa forma um pagamento em duplicidade e teve casos em que nessas situações nós ainda escutávamos dizer e agora vem a ANEL querendo tirar o meu superávit e tal aliás exemplar o caso não por ser nordestino mas do nordeste da audiência pública em Pernambuco não só a apresentação da distribuidora como as outras lá já é quase quase tudo já é serviço prestado pelas prefeituras e teve um caso lá de uma cooperativa que disse olha nós temos mão de obra especializada para prestar o serviço para as prefeituras e de graça se é para o serviço que tem que ser prestado então teve coisa muito importante dos dois lados em Pernambuco eu escutei isso se quiser faz de graça é da cooperativa a cooperativa o cara não está sendo usado naquele estado pode fazer um outro tipo de serviço para a prefeitura e ele disse que não cobra bom ele disse se ele vai cobrar depois não sei esse negócio de graça é sempre bom depois ele vem com a conta ok tem votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e eu tenho decidido pela aprovação de resolução normativa que aprimora a resolução 414 de 9 de setembro de 2010 sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica na forma atualizada e consolidada esperamos que dure mais um ano com as modificações que eu vou fazer com as modificações Obrigado.